Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, voltei para as férias, para quem viu, acompanhou o Instagram, eu estava de férias, então não consegui acompanhar esse projeto aqui do Murilo Gomes, que é o ACB30 Turbo, mas eu creio que ele gravou aí bastante coisa no canal dele, então vai lá no canal do Murilo Gomes, vocês vão ver como chegou nessa parte aqui, eu vou mostrar para vocês que ele está finalizando ela aqui agora, para já dar a primeira partida olha aqui rapaziada, aquela CB300 horrorosa do Murilo Gomes, feia de mais a conta, como é o nome dessa moto aqui mesmo, eu esqueço Shikungunya é o jeito que eu chamo ela, mas tem o nome que ele fala, Aedes aegypti, Aedes aegypti mano, que desgraça é essa, está aqui com o GRS mano, top esse cara, olha calma aí, explica para a galera aqui explica para a galera aqui, essa CB300 Turbo, você que fez tudo esse bagulho aqui, eu não estava aqui, eu não acompanhei de nada, não acompanhei nada daqui mano ó, aqui ainda, falta acerto ainda né, mas já dá para, já dá para dar a primeira partida vamos mostrar aqui para a galera, olha aqui rapaziada, aqui é o escapamento da moto original, sai o escapamento original da moto, entra aqui na turbina a gente fez esse coletorzinho para poder segurar a turbina, daqui da turbina ele vai girar esse rotor que tem aqui, está vendo, vai girar nessa parte quente aqui de trás aqui por trás aqui ó, já vai sair o escapamento, que emenda ali no GRS, ah entendi, então ele entra aqui o escapamento, aí ele, ah ele sairá por trás ainda deixa eu ver como que é a doendeira aqui rapaziada, olha aqui ó, ele vem aqui e pam, isso é o que vocês fizeram, é, foi tudo feito aqui, certo aí ele vai, ele vai entrar na turbina, na hora que ele entra na turbina, ele faz girar aquele rotor lá, certo, e sai para cá de novo ó, o ar quente e sai no escapamento normal e vai embora, só que nisso que girou aquele rotor, ele também faz girar essa, esse, essa, essa carcaça aqui ó, na hora que gira o rotor esse rotor, tá vendo, ele capta o ar por aqui, passa por dentro da carcaça, ele pega o ar aqui de fora, manda lá pra lá, certo vem aqui e entra dentro do TBI de novo, então ou seja, já deu uma pintada já, ó, aí que conversa, como aqui, como coletor, a moto ela funciona só admitindo o ar natural é, é quase negativa a pressão, automaticamente quando põe assim e faz o turbo, é, empurrar o ar pra dentro dela, passa a ser pressão positiva, certo, entendeu então ou seja, mais ar, mais combustível e o motor faz isso, e aí pra gerenciar, o Murilon tá usando uma FT 450, eu vou ligar aqui pra vocês, vem aqui rapaziada, olha aí é a mesma FT que a gente tem na nossa CG ali, a Start, né, com motorzão de CB300 ali, né, olha aí, então aqui regula, consegue, é, regular aí o combustível porque vai precisar de mais combustível, como que vai mandar um monte de ar pra dentro do TBI e vai precisar de combustível o mais top é que a, nas, nas FT 450, já tem um, um fator correção já, que corrige até 0,9 de pressão, de pressão então é aquela sozinha, e pra mostrar a pressão do turbo, tem que colocar uma mão pra ela, né, ela já mostra, já aqui rapaz, que bagulho doido, mano, então, CB300 aqui, o Murilo, pelo menos ele trocou já o tanque, né, mano que era aquele tanque horrível, ele trocou também aqui, é, a frente, né, o painel dela, ó, colocou um painelzinho melhor que era aquele painel redondo, né, mas mano, isso aqui tá muito horrível, mano, esse pneu balonzão, esse bagulho aqui e ele não quer tirar por nada daqui, mano, não, ele gosta, ele achou, ele, 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 não, falei, Murilo tira esse pneu dessa moto, deixa uma, uma CB300 bonita, aparenta, não, ela, pra mim é bonita assim, eu gosto dela assim é o que? ele fala que ela é estivada, olha aqui, rapaziada, olha aqui, mano, como você vai ter uma CB300 turbo pra gravar vídeo, pra correr com esse pneu aqui, mano, vai correr na onde, no mato? pular barranco? na vela terra ah, mano, se for pela terra mesmo, é que esse pneu aqui, rapaz, do céu, mano, tá de brincadeira mas é um plano, amigo, se você topar e vou, me falar que vai apanhar junto comigo qual, vai, 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 o que que é, pô tem uns pneuzinho ali, que era nosso ali, uns pneuzinho desotinho ah, vixi, marido, uns pneuzão aqui mesmo, hein, certo, pelo pneu, os dados bons, pelo pneu de motão, pelo pneu de motão os pneus das motos ali, pelo pneu dianteiro de motão, ah rapaz, pra gente colocar ali, pra ficar no nosso estilo, pra sair essa moto daqui, pro nosso estilo, que você acha? rapaz, isso aqui, brabo ele vai ficar, porque ele não quer que tire esse pneu aí, fez e essa bengala, o que que é, essa bengala do que? a bengala dela mesmo vai colocar um guarda-pó aqui de, de xé não pode cortar, não, metei uma faca, esse laço não, não se importa esse laço é, pa, esse aí é barato pra comprar, não é? não, eu não gosto de comprar, não, eu vou cortar, metei uma faca rapaziada, então, você tá entendendo? olha o guidão, de TT ah não, o guidão em TT, mano não, vamos pegar essa moto dele, vamos trocar esses dois pneus eh, arrancar esse, esse, esse guarda-pó colocar um, mano, vamos montar o CB300 igual a CB300, igual, igual a nossa ali Não, padrão é o outro giro Padrão é o outro giro Mas sem ele saber, só para ver a reação dele Ele é grande e ele é bravo Ele é grande e ele é bravo? Então agora o Cauê vai dar uma partida para vocês verem Cauê, o que falta? Ele está pronto? Só vou trocar esse nifre aqui Está com quatro saídas Preciso colocar uma aqui que tenha só três saídas Beleza, vamos esperar o Cauê terminar aqui E, mano, tem até um bagulho para espirrar ali O que é esse negócio aqui? Como é o nome disso aqui mesmo? Válvula de prioridade Válvula de prioridade Então vamos esperar o Cauê terminar aqui Já vai ligar ela Rapaziada, a gente falou da trollagem que ia fazer com o Murilo E a gente não perdeu tempo, mano Como ele ia chegar aqui E a gente não ia ter tempo de mexer na moto Então o Cauê já desmontou tudo, mano Olha o que ele fez com a moto, ó O Cauê já colocou as rodas Já colocou tudo aqui, já E, mano, a moto está aqui pronta para dar a primeira partida O Cauê já finalizou aqui Vamos dar a primeira partida aí E olha aqui, ó Então esse vídeo da trollagem Vai ser no próximo vídeo que a gente fez E, mano, olha lá Por que você está quieto aí? Vocês destruíram o meu projeto? Ele está quieto ali, rapaziada Então é que nós já gravamos o vídeo aqui Ele já chegou e já viu Já teve a reação dele vendo a moto assim Então, no próximo vídeo vocês vão ver É a reação dele, certo? O primeiro passo aqui, então, é ligar a moto Vamos ver se esse negócio de turbo funciona mesmo Ó, parou lenta Já é um bom sinal, né, neguinho? Só de parar lenta já está tirado boa Então, parou lenta A moto está com a EFT 450 No Lopro Turbina, ó O Cauê já colocou, já montou tudo da moto aqui Que foi a trollagem que a gente fez com o Murilo Então vai sair no próximo vídeo daqui, ó Mano, ele fiquei sabendo que tem até 3 steps, vamos ver Rapaz, vamos ver Rapaz, vamos ver Então ela está desengatada e ela vai acionar Tá o quê? Como ela está desengatada Ela acaba acionar os tempos aqui Rapaz, olha aí, rapaziada Então é turbo, turbo mesmo aqui, ó Olha o barulho Eita gota, Serena Rapaz do céu Aí eu perfeitei, rapaziada Aí, ó Olha o próprio motor, ó Deixa o motor, hein Olha o motor do mirado, ó Olha aí, rapaziada, ó E tem até 3 steps, ó 3 steps, ó Isso aí, louco Isso aí vai vir aqui Olha aqui, vai, vai grandão Vai desestressar um pouco aí Estressa um pouco, vai Olha aí, rapaziada Eita porra Rapaziada, o que vocês achou desse projeto do turbo, mano? Olha aí, ó Escapamento é o GRS Tá sofrendo agora, hein Ah, o GRS... Nunca sofram, mas vai sofrer agora O GRS tá com os olhos se enchendo, velho, ó Olha lá, o GRS, rapaziada Tá com os olhos vermelhos Olha aqui, mano, ó E aqui você consegue diminuir e aumentar aí o... Outro step, ou... Aqui eu tava negativando o ponto Pra dar mais fogo no 2-step Olha aí, ó Aí, ó É, rapaziada Tudo top Ô Cauê, então Próximo vídeo a gente vai soltar aí A trollagem que a gente fez com o Murilo, né? E depois já dá pra soltar o vídeo no rolê com ela Ou tem alguma coisa ainda pra fazer tempo Tem mais algumas coisas pra dar um ajuste pra andar com ela ainda, né? Tem uns ajustezinhos Tem que fixar a turbina ali que eu fiz uma fixação no coletor Pra não ter perigo no... No peso da turbina quebrar o coletor que eu fiz Entendi Só tem que sair e tal Acabar de dar um ajustezinho dela Já vai... Vai meter marcha Vai meter marcha já? Já Então... A moto já tá quase pronta pra dar o primeiro rolê Então a gente vai dar a primeira volta na rua Ver se vai... Ter alguma... Diferença mesmo na turbina Mas pelo jeito eu acho que vai... Vai vir pressão aí no trem E a gente vai também passar no dinamômetro Fazer top speed Quanto você acha que vai dar de poder essa moto aqui? Essa moto aqui? Sei lá... Vai fazer um bolão? Ah, você falou aqui... Tipo assim... Você falou que dobra Se dobrar tem que dar tipo 44 cavalos mais ou menos Ó... Uma moto dessa aqui original é isso aí Os 22, 23 cavalos Já com full speed, com tudo Deu aqui no dinamômetro Ah... Se for dobrar tem que chegar aí perto dos 42, 44 cavalos, 45 Eu acho que é mais ou menos isso que tem que dar Uma coisa que a gente tem que lembrar galera Que essa moto aqui não é uma moto de corrida Não é uma moto de competição Então eu não vou ficar socando muito ponto na moto Colocando muita pressão Eu vou fazer isso aí à medida que a gente for confiando no projeto Então é uma moto que vai ser usada pro dia a dia Fazer um corre de banco, fazer um corre de mercado Olha... Aí sim... Eu tô vendo que a moto Ela bate, liga, cai na lenta O funcionamento da moto é perfeito O que tem de pressão de turbo aí? Você tem noção? Eu já coloquei ali na... O Pauline fez um ajuste ali na Westgate Tá dando 0,6, 0,7 de pressão de turbo Eu já peguei a moto, já dei as bombadas ali no dinam Já dei uma carregadinha Tá alimentando a sonda perfeita A pressão de mina tá bem estável Tá bem perfeita a moto Próximo vídeo a gente vai mostrar pra vocês Fazendo esses tramp aqui trollando o Murilo Agora ele tá até calmo já Ele aceitou Ele gostou, ele gostou Ele gostou, ele gostou Tchau